Hã? Como é que é? Fala! Não falou não Olha que luxo Olha que luxo esse pezinho de limão É Muito limão, né? Uhum É 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 Obrigado.